O que é a Unibus Indivindo? Já tem as suas multiplataformas digitais através dos nossos sites da Unibus Indivindo e todos os seus componentes. E agora nós estamos numa live aqui com o pessoal da Busologia em destaque com a Unibus Indivindo e todos os seus componentes, tá certo? Muito obrigado a todos pelas curtidas que vocês me deram lá no meu Facebook. Também no meu Twitter, vocês me deram likes e dislikes e tudo mais. Muito obrigado também aos comentários que vocês fizeram pra mim e tudo mais. E pelas curtidas que vocês me deram nas redes sociais todas, em geral, tá? Eu quero agradecer também a muita gente que colaborou com a Unibus Indivindo durante esses anos todos. Você sabe que a Unibus Indivindo completou 12 anos, tá? E eu já sou busólogo há 18 anos, certo? Muito bem. A Busologia em destaque pediu de tudo, um pouco. Nós temos o melhor Ibope na televisão brasileira, entendeu? E o melhor Ibope da internet brasileira também, certo? Até aí, a Unibus Indivindo está crescendo, está dando muito o que falar. A Unibus Indivindo está indo muito além dos horizontes, certo? E aí, meu amigo, a Unibus Indivindo respeita você, agradece a você, agradece ao seu público, telespectador, da Busologia em destaque, certo? A Unibus Indivindo é simplesmente seu, meu e nosso. A gente é do Brasil pra mais de 214 milhões de brasileiros e brasileiras por todo o redor do mundo. Não é só no Brasil, não. Tem até brasileiros até no exterior, entendeu? Mais de 214 milhões de pessoas brasileiros e brasileiras compartilham com a gente a Unibus Indivindo durante esses 12 anos. Muito bem. A Unibus Indivindo tem crescido extraordinariamente nos segmentos de ônibus, trens, navios, caminhões, bicicletas, motos, aviões, helicópteros, etc e tal. Tá certo? A Unibus Indivindo veio pra ficar, porque você é o nosso sensor, o nosso telespectador, o nosso coeditor, o nosso diretor. Vocês são um máximo. A Unibus Indivindo tem crescido nesses últimos 12 anos, tá? E a Busologia aqui também em Santos cresceu conforme veio canais também da Busologia em destaque, tanto nas redes sociais, como também no YouTube, que é o principal canal de Busologia em destaque em todos os seus componentes. E eu quero agradecer também a muita gente que curte a nossa Busologia em destaque, nos leva a alegrias, nos leva a coisas boas, nos leva a versatilidade, nos leva a coisas importantes, coisas que você tem que preservar, coisas que você tem que tomar conta, você não é obrigado a curtir as coisas nossas, entendeu? Mas se você quiser curtir, curte, entendeu? Você não é obrigado a curtir. Se você quiser curtir, curte, entendeu? E você vai ser sempre agradecido, vai ser sempre aplaudido, você vai ser sempre elogiado, você vai ser sempre a pessoa que você é, como eu, Rodrigo Santiago Rodrigues, aqui, com a Unibus Indivindo e todos os seus componentes, tá certo? Então, vida longa, Busologia em destaque, vida longa aos meus amigos busólogos, busólogas, entusiastas de plantão, eu quero agradecer ao Ivan Francisco, eu quero agradecer ao Leonardo Abrantes, e todos em geral, Matos Galesi, ao João Manuel da Silva, ao Emílio Sérgio Pequini, entre outros, entendeu? Eu não vou citar aqui, mas todo mundo está cooperando com a nossa Busologia em destaque, tá certo? E eu quero agradecer também a muita gente que espera em Deus que a Unibus Indivindo cresça mais, aumente mais membros até o final desse ano de 2018, começo de 2019. Nós vamos ter muitos membros, vamos aumentar essa meta, vamos ter metas alcançadas nos próximos anos, certo? A gente não vai desistir do nosso ideal, que é a Busologia em destaque. A gente tem agradecido a muita gente, não só pessoas do meio artístico da Busologia também, que eu cito nomes de pessoas que valorizam a Busologia em destaque, certo? Você que é o meu grande companheiro, meu grande... Um grande cara honesto, humilde, respeitoso, respeitado. Você que é um cara que não merece ser nem ignorado. Você tem que ser uma pessoa de respeito, uma pessoa de carinho, de carisma, de amor, de dignidade, de honestidade, de perseverança, de coisas boas. Isso é o que eu falo pra muita gente. Você tem que ser uma pessoa honesta, uma pessoa que não faz nem denegrir ninguém. Você tem que ser altruísta. E altruísta é a pessoa que ama o seu próximo, é a pessoa que ama as outras pessoas, entendeu? Você é meu grande parceiro, você é meu grande companheiro, meu grande sensor, meu grande telespectador, você é meu grande companheiro na Busologia em destaque, e todos os seus componentes. Então, meus parabéns ao pessoal da Busologia, parabéns ao pessoal que mais uma vez me dá essa oportunidade de eu trabalhar na ônibus indivíduo durante esses 12 anos, e como busólogo já há 18 anos, ano que vem eu vou completar 19, e ano que vem completa 13 anos também a ônibus indivíduo, tá certo? Eu quero agradecer, enfim, muitas pessoas que elogiaram o meu trabalho, como o Ivan Francisco, como o Romulo Padilha, entre outros nomes. Aliás, eu quero agradecer também a muitos estrangeiros que também colaboram com o nosso canal da ônibus indivíduo e todos os seus componentes. Eu quero agradecer, de fato, pessoas que estão dando do seu suor, a sua camisa, a sua honra, a sua glória, a Deus e a Jesus Cristo, porque sem Deus e Jesus Cristo não dá, gente. Por isso que a ônibus indivíduo é um canal que respeita a sua dignidade e respeita o seu espaço privado, entendeu? Porque nós somos um espaço privado e não um espaço público, entendeu? Nós temos uma oportunidade de termos o nosso espaço privado, porque é o espaço público, entendeu? Porque público é diferente de privado e privado é diferente de público, entendeu? Muito obrigado a todos, muito obrigado ao pessoal da Busologia em Destaque, muito obrigado aos busólogos, busólogas, entusiastas de plantão, muito obrigado ao João Pedro, Justino dos Santos, muito obrigado a todas as pessoas que colaboraram durante esses 12 anos com a ônibus indivíduo, obrigado ao pessoal da Navegação Marítima e Indrovias, obrigado ao trem de cargas em geral, obrigado ao helicópteros, obrigado ao trem de passageiros metropolitanos e metrôs do Brasil, obrigado ao trem turístico de passageiros da Ruma LL, MRS, VLI, CPT-Mento, CPTU e afins, ao trollibus indivíduo do Brasil, ao canal do Monotrilhos, ao canal do Motos e Bicicletas, ao canal do Carros de Corrida e de Passeio, tá? Quero agradecer também ao canal do Caminhões de Cargas em Geral, Logística e Transporte, Quero agradecer também a todos esses canais que eu estou mantendo, graças a mim, Rodrigo Santiago Rodrigues, e a minha mãe, Regina Célia Alves Rodrigues, que fundou comigo junto a Ônibus Indivíduo, eu devo isso à minha mãe, a mim mesmo, Rodrigo Santiago Rodrigues, e Vida Longa, Busologia em Destaque, e todos os seus componentes da Busologia em Destaque também, e eu quero agradecer a muita gente que me apoiou, me preservou, me deu essa satisfação de eu trabalhar aqui em casa, na Ônibus Indivíduo, e todos os seus componentes, vocês não vão se arrepender, vocês vão gostar do que é de bom da Busologia em Destaque, aliás, eu quero agradecer a muita gente que me apoiou durante esses 12 anos aí, a Ônibus Indivíduo, me apoiou também durante os 18 anos de busólogo, busólogo que eu sou, porque os busólogos e busólogas, entusiastas de plantão, me agradecem muito, aliás, eu quero agradecer a muitas pessoas que comentaram, compartilharam, deram do seu suor à sua camisa, tá certo? Fiquem com Deus, fiquem com o Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, obrigado ao pessoal que me deu esse apoio, me deu essa conquista, me deu essa liderança, me deu essa grande coisa que eu conquisto, que é a Busologia em Destaque, tá certo? Então, que o pessoal da Ônibus Indivíduo se esforce com o passar dos anos, eu vou me aposentar na Ônibus Indivíduo quando eu completar 65 anos, tá certo? Quando eu chegar nos 65 anos de idade, eu prometo que eu me aposento na Ônibus Indivíduo, tá certo? Quando eu completar 65 anos de idade, eu me aposento na Ônibus Indivíduo e deixo pra vocês aí o canal da Ônibus Indivíduo, tá certo? Então, eu espero em Deus que a Ônibus Indivíduo cresça, conforme os anos vão se passando, vida longa, um grande abraço e até a próxima e vamos continuando aqui com Deus e Jesus com a Ônibus Indivíduo. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.